Bora menino de varão Vá bem pros Água Branca, Piauí Idiota Como teve coragem de prender um anjo desse na gaiola Idiota Ela tava na sua, mas se não você jogou a sorte fora Vai ter que aceitar ela por aí Livre pra voar, tão linda Não vale surtar, aceita perder É que ela já era dela antes de você Imagina quando te perguntarem dela e você ter que responder assim Ela tinha tudo, tudo que eu queria Por fora ela é fora, por dentro mais ainda Eu estraguei tudo por morrer sem minha A coisa mais incrível que eu perdi na minha vida Não tem volta, eu sou o ex-delo atual Idiota Não tem volta, eu sou o ex-delo atual Idiota Idiota Como teve coragem de prender um anjo desse na gaiola Idiota Ela tava na sua, mas se não você jogou a sorte fora Vai ter que aceitar ela por aí Livre pra voar, tão linda Não vale surtar, aceita perder É que ela já era dela antes de você Imagina quando te perguntarem dela e você ter que responder assim Ela tinha tudo, tudo que eu queria Por fora ela é fora, por dentro mais ainda Eu estraguei tudo por morrer sem minha A coisa mais incrível que eu perdi na minha vida Não tem volta, não tem volta Não tem volta, eu sou o ex-delo atual Idiota Não tem volta, eu sou o ex-delo atual Idiota Ela tinha tudo, tudo que eu queria Por fora ela é fora, por dentro mais ainda Eu estraguei tudo por morrer sem minha A coisa mais incrível que eu perdi na minha vida Não tem volta, eu sou o ex-delo atual Idiota Não tem volta, eu sou o ex-delo atual Idiota Seus meninos Tibarão Aí você escolhe a melhor roupa Aí você arruma o seu cabelo E sai com aquela sua amiga louca Que diz que o bom da vida é ser sedeiro Me diz se adiantou alguma coisa Procurar alívio passageiro Beijar umas quatro ou cinco bocas Com beijos que não tem gosto de beijo Aí lembrou de mim, não teve jeito Aí lembrou de mim, não teve jeito Beijou a boca errada Lembrou da boca certa Entrou numa gelada Lembrou da minha coberta Saber se é o imperfeito que você tanto espera Eu era Aí você se lembra que a gente se completa E vai voltar pra mim se for um pouco esperta Porque se é o imperfeito que você tanto espera Eu era Eu era Aí você escolhe a melhor roupa Aí você arruma o seu cabelo E sai com aquela sua amiga louca Que diz que o bom da vida é ser solteiro Me diz se adiantou alguma coisa Procurar alívio passageiro Beijar umas quatro ou cinco bocas Com beijos que não tem gosto de beijo Aí lembrou de mim, não teve jeito Aí lembrou de mim, não teve jeito Beijou a boca errada Lembrou da boca certa Entrou numa gelada Lembrou da minha coberta Saber se é o imperfeito que você tanto espera Eu era Eu era Aí você se lembra que a gente se completa E vai voltar pra mim se for um pouco esperta Porque se é o imperfeito que você tanto espera Eu era Eu era Beijou a boca errada Lembrou da boca certa Entrou numa gelada Lembrou da minha coberta Saber se é o imperfeito que você tanto espera Eu era Eu era Aí você se lembra que a gente se completa E vai voltar pra mim se for um pouco esperta Porque se é o imperfeito que você tanto espera Eu era Eu era Eu era Eu era Eu era Nada de harém Só quero o meu bem Pra ser feliz e mais ninguém Quando fico só Sem o meu xodó Eu sofro se ela não vem Eu fico perturbado Temo xoro apaixonado Quando do meu lado não tem ela Tocaria tos, ria, festa, farra Todo dia se a minha felicidade é ela Ela é Ela é meu amor Me conquistou e dominou de vez Apaixonado eu tô Querendo fazer de novo tudo que a gente já fez outra vez Eu sou o homem de uma mulher só Eu não consigo ser feliz sem meu xodó Sou o homem de uma mulher só E eu só quero ser feliz com meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só Eu não consigo ser feliz sem meu xodó Sou o homem de uma mulher só E eu só quero ser feliz com meu xodó Nada de harém Só quero o meu bem Pra ser feliz e mais ninguém Quando fico só Sem o meu xodó Eu sofro se ela não vem Eu fico perturbado Como chorar apaixonado Quando do meu lado não tem ela Do que adianta os ria, festa, farra Todo dia se a minha felicidade é ela Ela é meu amor Me conquistou e dominou de vez Apaixonado eu tô Querendo fazer de novo tudo que a gente já fez outra vez Eu sou o homem de uma mulher só Eu não consigo ser feliz sem meu xodó Sou o homem de uma mulher só E eu só quero ser feliz com meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só Eu não consigo ser feliz sem meu xodó Sou o homem de uma mulher só E eu só quero ser feliz com meu xodó Seus meninos de varão Não custa nada você me atender Tô precisando falar com você Já faz duas horas que eu tô te ligando Aqui na tela parece que tá chamando Já mandou mensagem no teu celular Pelo amor de Deus aonde você tá Me diz aí que eu vou correndo te encontrar Eu sou o amor Se atrapalhei a sua vida Retorna a minha ligação perdida Alô Atende o telefone por favor Alô Amor Amor O que que custa você me dizer alô Amor Atende o seu amor O seu bebê Eu nunca mais vou te fazer sofrer Não custa nada você me atender Tô precisando falar com você Tô precisando falar com você Já faz duas horas que eu tô te ligando Aqui na tela parece que tá chamando Já mandei mensagem no seu celular Pelo amor de Deus aonde você tá Me diz aí que eu vou correndo te encontrar Eu sou o amor Se atrapalhei a sua vida Retorna a minha ligação perdida Alô Atende o telefone por favor Amor O que que custa você me dizer alô Alô Atende o seu amor O seu bebê Eu nunca mais vou te fazer sofrer Alô Eu nunca mais vou te fazer sofrer Atende o telefone por favor Amor O que que custa você me dizer Me dizer alô Eu nunca mais vou te fazer sofrer 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 Eu nunca mais vou te falar Eu nunca mais vou te fazer Eu nunca mais vai te fazer sofrer Ou se é realidade Se for sonho deixa eu dormir Se for verdade quero te assumir Alguém me beliscar pra eu saber se é verdade Eu não sei se estou sonhando ou se é realidade Se for sonho deixa eu dormir Se for verdade quero te assumir A vida inteira Eu não sei se é viagem ou futuro comissor Se estou ficando louco ou se isso é amor Alguém me beliscar pra eu saber se é verdade Eu não sei se estou sonhando ou se é realidade Se for sonho deixa eu dormir Se for verdade quero te assumir Alguém me beliscar pra eu saber se é verdade Eu não sei se estou sonhando ou se é realidade Se for sonho deixa eu dormir Se for verdade quero te assumir A vida inteira Eu quis voar além do sol Quis encostar a mão no céu E me perdi na imensidão Tentei voltar mas não achei Terra firme pra pisar E assim fiquei sem direção Foi tarde pra me arrepender Essa distância de você Eu te perdi de vez pra sempre Nada que eu faça ia mudar Já tem alguém pra te cuidar E não vai te deixar como eu fui capaz Deixei você Nem mesmo sei dizer porquê Troquei o seu amor por nada O que fazer Se eu choro sem te esquecer Com a solidão dando risada Foi tarde pra me arrepender Essa distância de você Eu te perdi de vez pra sempre Nada que eu faça ia mudar Já tem alguém pra te cuidar Já tem alguém pra te cuidar E não vai te deixar como eu fui capaz Deixei você Nem mesmo sei dizer porquê Troquei o seu amor por nada O que fazer Se eu choro sem te esquecer Com a solidão dando risada 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 Deixei você Nem mesmo sei dizer porquê Troquei o seu amor por nada Troquei o seu amor por nada O que fazer Se eu choro sem te esquecer Com a solidão dando risada Rodãozinho Felipe Ou fera Em muitas bocas ela beijou Na intenção de me fazer sofrer Em muitas camas ela deitou Vendendo seu prazer Bem que tentaram me avisar Mas eu não quis acreditar Que era falso seu amor E você tinha outro Bandida Você desarrumou a minha vida Me abriu no coração a ferida Que nem o tempo vai cicatrizar Bandida Agora eu sei que você não presta Você e a falsidade se completam Mas sei que vivo sem você Eu sobrevivo sem você Bandida Vem que tentaram me avisar Mas eu não quis acreditar Que era falso seu amor E você tinha outro Bandida Você desarrumou a minha vida Me abriu no coração a ferida Que nem o tempo vai cicatrizar Bandida Agora eu sei que você não presta Você e a falsidade se completam Mas sei que vivo sem você Eu sobrevivo sem você Bandida É os meninos De Barão Eu já não sei mais o que faço com meu coração Eu não tenho mais o controle da situação Todo caminho que eu sigo me leva a você E quanto mais tento fugir Eu me aproximo mais Não tem mais jeito Já se foi razão Ficou pra trás Eu já não sigo meus instintos Medo de sofrer E se eu me entregar Será que vai rolar Sou doente, apaixonado E ela tem razão Se for pra ser assim Eu vou cuidar de mim Eu venço em desistir E ela diz que não Meu coração apaixonado Tô gritando em dois Procurar entre os outros Um e ver todos os amores Espero que essa paixão Nunca me deixe mal Eu quero te amar E também quero ser amado Desejo ser o seu amor E não o seu escravo Espero que essa paixão Não tenha ponto final Se não, adeus Tchau, tchau Renato de Flamengo Zé Gua Branca, Piauí Céu, os meninos de Barão E se eu me entregar Será que vai rolar Sou doente, apaixonado E ela tem razão Se for pra ser assim Eu vou cuidar de mim Eu venço em desistir E ela diz que não Meu coração apaixonado Tô gritando em dois Procurar entre os outros Um e ver todos os amores Espero que essa paixão Nunca me deixe mal Eu quero te amar E também quero ser amado Desejo ser o seu amor E não o seu escravo Espero que essa paixão Não tenha ponto final Se não, adeus Tchau, tchau Esse amor bateu de frente Não sai mais da minha mente Como faz pra segurar Já tô louco pra beijar E areia branca Viram nossa cama Escofaz no mar E vem das ondas Em janeiro você vem Em janeiro você vai Mas se quiser pode ficar A vida inteira Se o amor tiver paixão Se o amor tiver lugar Fica um pouco mais Fica um pouco mais Se o amor tiver paixão Se o amor tiver lugar Fica um pouco mais Fica um pouco mais Fica um pouco mais Só um pouco mais E areia branca Viram nossa cama Escofaz no mar E vem das ondas Em janeiro você vem Devereiro você vai Mas se quiser pode ficar A vida inteira Sua morte é paixão Sua morte é lugar Fica um pouco mais Fica um pouco mais Sua morte é paixão Se o amor tiver lugar Se o amor tiver lugar Fica um pouco mais Fica um pouco mais Fica um pouco mais Só um pouco mais Só um pouco mais Só um pouco mais Você tá Pesa numa prisão Sem grades Quer ficar Fica um pouco mais Algemada com a saudade Só na sua cabeça Que a gente tem volta Não responder mensagem Também é resposta Da sua volta por cima Eu já sei que minha vida E você não se toca Esquece que minha vida Esquece que eu já fui seu Faz esse favor pra você Aceita o nosso amor Morreu Vai viver Me supere e aprende a perder Me supere e aprende a perder Você tá Você tá Presa numa prisão Sem grades Quer ficar Algemada com a saudade Só na sua cabeça Só na sua cabeça Que a gente tem volta Não responder mensagem Também é resposta Da sua volta por cima Eu já sei que minha vida E você não Assim Vem Esquece que eu já fui seu Faz esse favor pra você Aceita o nosso amor Morreu Vai viver Esquece que eu já fui seu Faz esse favor pra você Aceita o nosso amor Morreu Vai viver Esquece que eu já fui seu Faz esse favor pra você Aceita o nosso amor Morreu Vai viver Me supere e aprende a perder Me supere e aprende a perder Me supere e aprende a perder Aceita que cê me perdeu Esses meninos de marão Tortura é te ver Não poder Te falar umas verdades Porque te odeio Mas também sinto saudades Você não foi homem Foi menino Eu pus minha relação Em risco Mas você só quis matar Sua vontade Você foi tudo pra mim Eu não fui nada pra você Mas me diz porque Meu coração Não consegue te esquecer Diz pra mim Diz pra mim Onde eu errei Pra você não me amar Do jeito que Eu te amei Diz pra mim O que aconteceu Na hora do abismo Na hora do abismo Eu comei Você correu Eu não sei 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 São as verdades Não consegui te esquecer Diz pra mim onde eu errei Pra você não me amar do jeito que eu te amei Diz pra mim o que aconteceu Na hora do abismo eu pulei Você correu Seus meninos de varão Diz pra mim onde eu errei Pra você não me amar do jeito que eu te amei Seus meninos de varão Toda vez que quebra a cara corre pros meus braços Sempre que ficar sem o mundo vem parar em mim Chega, cansei desse jogo, tô caindo fora O tempo é o olho e eu não tenho tanto tempo assim Agora pode chorar, pode chorar, pode chorar Eu não tô mais disponível pra me consolar Agora pode chorar, pode chorar, pode chorar Eu não estou mais disponível pra me consolar Cansei de bater cabeça com seus problemas Toda vez que um dos seus romances Se chega ao fim, se chega ao fim Quando você volta, pensa o que vai ser pra sempre Você contraria tudo, contrariando a mim Agora pode chorar, pode chorar, pode chorar Eu não estou mais disponível pra me consolar Agora pode chorar, pode chorar, pode chorar Eu não estou mais disponível pra me consolar Agora pode chorar, pode chorar, pode chorar Eu não estou mais disponível pra me consolar Agora pode chorar, pode chorar